Salve, salve rapaziada! Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Vale a pena contratar o Depay? Depende, se você tiver pontas bons, eu não aconselharia. Agora, se não tiver, aí sim, valeria a pena. Vai depender de quem você tem no seu time. Demorou pra tocar? Rapaz, o cara tá fechadinho. Ele tá na 433. O Ibra vale? Sim, ainda vale a pena. Ele só é lento, mas ele é um bom jogador, mano. Eu recomendo usar o Ibra mais numa formação com 3 atacantes, deixando ele de centroavante. Eita, chutou muito mal. Era pra ter pegado uma bica na bola, ele quis bater colocado aqui o Ronaldo. Fim do primeiro tempo. Na minha loja só vem jogador repetido. Tô tentando contratar o Rashford há tempos. É, às vezes fica vindo vários jogadores repetidos. Isso é normal. Isso é normal no jogo mesmo. Tem jogador que demora pra caramba pra aparecer, mano. É normal. O próprio Ibra é um jogador que demora pra aparecer na janela de transferências. Pegou o goleiro. O Ronaldo tá com o pé torto. Vai pazar do time. Não é possível. Ele tá perdendo vários gols, mano. Será que o Martinelli soube de over? Lá no canal secundário, o novo canal que eu fiz, eu tô postando lá o vídeo dos jogadores que vão subir de over. Já postei aí o primeiro vídeo lá. É só dar uma passada lá. O nome do canal é... É o mesmo nome que tá aqui no meu time, no caso. Ah, não tava impedido, não. Não é possível. O cara tava do lado do... Do Haaland, mano. Boa. Isso. Vamos, vamos, vamos. Boa. É Lewandowski. O Lucas Hernandes vale a pena? Se você não tiver zagueiro bom, sim. Ele vale mais a pena que o Sérgio Ramos. Bem mais a pena. O problema dele é que ele é baixo, né? Mas tirando isso, ele tem boas estetes. Tira, tira. Nossa, deu ruim. Ainda bem que caiu no pé do Casemiro. Tira. Acho que já posso substituir aqui o Haaland. Mas eu vou colocar um lateral. Vou colocar o Killewalker. Vou forçar aí a defesa. Boa. Boa. Não, Sérgio Ramos. Não vale a pena. Alguém me responde. Tem um time ruim e não vem carta dourada. Você tem que melhorar o seu time pra poder aparecer jogador lendário nas suas janelas de transferências. Boa. 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 Prefere Haaland ou Leva? O Haaland. Boa. 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 Nível 5 no hidroligue só que é difícil? Não, não achei não. Acho que é a partir do nível 3, mano. Porque a partir do nível 3, os caras já começam a vir bem retrancados. Com a tez, o homem da partida? Que isso? A partir do nível 3, você vai ver muita formação com 5 defensores. E é bem difícil passar ali pelos jogadores. Que é muito defensor no caso, né? Não vejo a hora de recuperar minha conta no DLS 23 full carta preta. Qual a melhor dupla de lateral do jogo? Os melhores laterais na direita são o Hakimi Walker e na esquerda o Theo Hernandes e o Mendy. Victor tem um 10 milhões de XP no Drone League Live. Bastante coisa, mano. E o cancelo. E o cancelo. Repito. Os melhores laterais direitos são Kili Walker na direita, Hakimi na direita. Na esquerda. Na esquerda, Mendy e Theo Hernandes. Se R7 vale a pena? Sim. Com a tez ainda tá no jogo? Tá sim. Só que ele tá bem lento, né? O Atlético ficou bem lento nesse DLS. É, só foi falar de retranca e olha o time do adversário. Tá fazendo aulas aí com o Talisson. Expulsa logo um juiz pra ficar mais fácil, mano. Caramba. Tá cheio de defensor ali. Tem que atacar pelas pontas. Toma. Acho que vou pegar a Dima pra pegar a 5, 4, 1. Nossa, foi forte demais. Boa. Meu som está carta preta. O som é muito bom. Já quitou o cara. Que isso? Muito rápido. Estrelas do momento. Mano, cada dia tá mais caro a primeira classe aqui no jogo, rapaziada. Eu me lembro que antigamente era 500, 500 diamante. Aí passou pra 600, 700, agora já tá em 900. Daqui a pouco vai ser mil diamantes a primeira classe. Atualização de overall. vai demorar pra acontecer. Ainda nem acabou a temporada europeia. a primeira classe. Ou a segunda classe. A segunda classe. a segunda classe. Boa Vale a pena contratar o Benzema? Vale sim, mano Quem é pior? O Firmino ou o Depay? São posições diferentes Um é ponta, o outro é centroavante As estéticas dos dois são bem parecidas Se fosse pra dizer quem é pior Pra posição do Depay Eu aconselharia um jogador com mais velocidade Keline na esquerda é pra ganhar marcação? Sim Keline na direita e o Sérgio... Não, Keline na esquerda e o Sérgio Ramos na direita Pra reforçar a marcação ali Oxe, o que o cara quer fazer? Vai quitar Eu acho Vamos ver Tô com 400 dimas Qual a melhor forma pra eu gastar? Nossa, cabeceia em cima do goleiro Os diamantes Aconselho você a gastar ali primeiro no seu CT, né? Na parte ali de acomodações, caso você queira aumentar o limite do time Na parte médica pra evitar lesões no seu time E também na parte de treino pra desbloquear novas formações Caso você já tenha isso tudo upado Você gasta upando os jogadores Vale a pena o Coutinho? Vale sim Quem é melhor, Theo Hernandes ou Mendy? Os dois tem estatísticas bem parecidas Mas o Mendy é um pouquinho melhor ali na parte da marcação O Mendy é um pouquinho melhor ali na parte da marcação Vale a pena? Com certeza Eu já fiz aí um vídeo dos melhores jogadores raros Tá no primeiro link na descrição Tá no primeiro link na descrição Tá no primeiro link na descrição Eita, a bola tá indo e voltando Agora eu levo Nossa, ele perdeu Incrível Inacreditável, mano O que vale a certeza que vai vir lendário Vale a pena o Salah? Vale sim O Araújo vai subir de over Eu tô postando lá no canal secundário É só acompanhar lá no canal secundário Os jogadores que vão subir de over Como eu disse, eu criei aquele canal lá Pra postar só os conteúdos de carta, né De jogadores que vão subir, vão descer Cadê o meu agueiro aqui que eu não tô achando, mano? Nossa, tá difícil de achar ele Agueiro... tá aqui Eita, tava impedido Bota o Messi no gol Ah... no torneio eu não boto não Quando acabar o torneio eu posso botar Mas no torneio eu não vou botar não Aí eu não sou doido, né Salve meu Benzema É o melhor de todos Ô Jean, deu muita sorte upando o Benzema, mano Libera o Benzema, Jean Tenta ficar com o Benzema com 100 Tudo 100 99 tá pouco, Jean O Jean é muito sortudo na parte da isopagem, mano Impressionante E vai levar Ai meu Deus, a bola ficou no meio do caminho Boa Chegou muito rápido Eu tenho o Mendy 91 de overall, lateral do Real Tenho o Maguire 95, pegou 5 de avanço Ah, confia Confia Victor tenho Nossa, toda hora eu esbarro na mesa Victor tenho 100 100 diamantes É... O que eu faço com eles? Bom, acabei de falar agora há pouco o que fazer com os diamantes Ou você upa o CT Se já tiver upado Você... Evolui seus jogadores Com diamantes O Harry Maguire deveria estar com 99 de overall Pô, o Maguire, mano No DLS 20 ele era lendário Ele era lendário e com boas estéticas Imagina quem comprou o Maguire do DLS 20 O Pô Deixou ele bom E... Tipo, nesse DLS Ele ganhou mais 4 centímetros de altura, mano Se... Alguém tiver o Maguire do DLS 20 Fulpado, mano Vai ser bem apelão o Maguire Que no DLS 20 ele tinha 1,90 de altura Ele não tinha 1,94 Está todo mundo recuperado aqui? Vamos para a final, então Perdeu a conta, Fernando? Mas dá para passar a conta de um celular para o outro Quem você acha que passa na Champions? Ih, é bem difícil, mano Porque de um lado tu tem clássico E do outro tu vai ter um Real City Não, o Aguire já saiu do jogo Vai quitar já? Quitou O cara nem quis jogar O Leão vale a pena sim Qual a melhor Legend do jogo? Melhor Legend? Acho que é o Buffon Buffon 84, né? Que seria um dos melhores goleiros É, eu acho que é o Buffon 84 Melhor Legend Fiz o errado Ih, rapaz Ah, chutou em cima do goleiro. O cara vacilou feio ali. Donnarumma vale a pena. Tomei. Pior que não trocou a auto-troca ali pro zagueiro que tava marcando o Haaland. Não, meu Mané é 84. E o Mané provavelmente ele deve voltar pro jogo, né? Porque ele vai sair do Bayern. Agora, pra onde será que o Mané vai? Será que ele volta pro Liverpool? Ou será que ele vai pra outro time? Mané vai pro Flamengo. Caramba, quem dera, né? Quem dera. Seu Cebolinha tá acabando com o Flamengo. Cebolinha é o novo Vitinho. Boa, virada. Vai pro Palmeiras. Não, o Palmeiras não tá precisando do Mané, não. O Palmeiras já tem o Dudu lá. Quem tá precisando é o Flamengo. Cebolinha só deu certo com o Renato. Cebolinha só deu certo com o Renato. Ai, levei. Zaga abriu toda. Caramba, o Penzema entrou ali no meio de cinco, mano. De cinco jogadores. E ainda ficou livre na área. Impressionante a marcação do DLS. Ó o Cuca, mano. É o Cuca. É o Cuca que tá empatando com a gente, hein. Sim, o Cebolinha, ele tinha no DLS passado. Faz. Boa. No jogo que Vara ou Antony. Eu vou de Antony. Apesar do que Vara ser ambidestro. É porque pra ponta precisa de velocidade. Olha isso. Tá todo mundo abrindo pro Lewandowski. Lá ele. Mas tá todo mundo abrindo aqui pro Lewandowski na minha zaga, mano. Não é possível. Ó. Tá fazendo meus zagueiros de bobo. Vou botar o Lewa também. Se bem que o Ronaldo já meteu três gols hoje, né. Caramba. Mas eu vou botar o Lewa. Vou botar o Lewa. Eu vou descer de jogos. Mas quem aqui? Arrasar. Cadê o som? Vem o som e vem... Não deu pra botar o Modric. Nossa, defesaça do goleiro. Deixa eu botar o Modric. Vem pra cá. Botar o Salah também. E puxar o som pro ataque. E vai dar ruim. Boa. Tá lá. O Lewa decide jogos. Tem jeito não. Salah é o seu madruga. Cristiano Ronaldo e Salah valem a pena? Vale sim. Tô com mal. Fazer mais um gol aqui logo pra decidir? Ah, mandou pra fora. Ah, mandou pra fora. Boa, boa, boa. GG. O Ayrton Lucas tem... Que papo é esse, Gustavo? Gabigol, pé de vento. O Saka vale a pena? Vale sim, mano. O Gustavo Scarpe é invisível porque eu nunca vi ele. Se tiver avaliação de time alta, não dá pra contratar ele. A não ser que seja pelo olheiro. Ah, não é possível, mano. Quando ele erra o gol, o Van Dijk faz o pênalti. Olha o Mbappi careca aí pra bater o pênalti. Peguei. Ah, não, 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 não. O jogo tá trolando demais. Não é possível. Que isso, cara? Eu vou tomar um empate ainda. Vai vendo. Ó. Acabou. Não deu tempo de eu tomar um empate. A bola... A bola passou debaixo dele. É, o cortar no jogo não tá igual na vida real, não. Ó, o Kivara aqui na... No Estrelas do Momento, ele tá muito bom. Só que aquele, ele já tá upado, né? Tá um pouquinho upado ali. Tá quase na metade. O Tripper nem upado fica rápido, mano. Coitado. Jonathan David é um jogador muito bom e barato pra quem tá começando no jogo. Cortou a Valecinha a pena. Vamos pegar aqui um Flamengo atuando aí na... 4, 1, 2, 3. Ah, olha o uniforme que emparei ali, ó. Ó, que Flamengo é esse que tá com o uniforme do Fluminense, mano? E sei não, hein? Será que ele aqui é o X9? Tá ruim, hein? Mano, viu aí? E aí E aí Outro E aí E aí E aí O que é isso? Cruzou e fez Caramba, mano Ele perdeu Flamengo misturado Com o Fluminense Será que vai vir um Drone League Soccer 2024? Ué, deve vir, né? Todo ano tem Só que vai demorar pra caramba, né? Estamos no... Chegamos nem no meio do ano ainda Drone League Soccer Vem lá pro final do ano Gol Gol Na sua opinião, qual o melhor goleiro da Europa? Hoje O Courtois Acho que o top 3 goleiro Seria o... Seria o... Courtois O Magnan E eu iria também de... Eu iria de... É, o terceiro é... O terceiro seria meio complicado Porque tem muitos goleiros assim Se destacando Mas eu acho que eu iria No terceiro lugar de... De Ter Stegen, mano Mas tem ali o Sommer também Pode ser um terceiro lugar O Nana da Inter O próprio Hans Dale Do Arsenal, né? Tá fazendo uma boa A Premier League O Flam... O famoso... Flamenguinense O Sumer é um anão É, tipo o Navas O Sumer tem a mesma altura do Navas E pior que o O Cacilhas era menor até que esses dois aí Cacilhas era menor que o Sérgio Ramos Gol Boa Alisson top 1 fácil, confia Pra FTG o Alisson Sempre é o top 1, né? Porque ele nunca cai de overall O Alisson É o intocável da FTG E o Lisandro Martínez Vocês acham que sobe aí pra lendário, rapaziada? Lisandro Martínez Do Do Manchester United Será que sobe pra lendário? Também se subir É um jogador que não vale a pena também, né? Ele tem 1,75 de altura Complicado Ele vai ser o zagueiro mais baixo Lendário Vai ser até menor que o Conde Vai ser até menor que o Conde Errei o chute Boa Donnarumma é um monstro no campeonato francês Mas na Champions Mas na Champions Franga Mais que o Muralha No francês ele também tem algumas falhas Ele no PSG Não é nem de perto Do Donnarumma que foi no Milan Aliás, o time do PSG também No campeonato francês, hein? Meu Deus do céu Os caras estavam tomando o sufoco do último colocado Big Forte é da mesma altura que o Navas E o cara É muito É muito bom goleiro Eu encontrei um zagueiro de 1,73 Que zagueiro é esse? Qual será o zagueiro O menor zagueiro do jogo, rapaziada? Será que tem algum zagueiro com 1,69? 1,68? Olha o goleiro dele É um anão, mano Toma E pegou ainda a bola Quem que tá agarrando? Ah, não vi É um tal de Um goleiro comum ali Vai tomar gol olímpico Já que é comum Jordi Alba é pequeno Jordi Alba tem a altura do Messi Mas o Jordi Alba tá bem fino Nesse DLS, hein? Acabaram com a cara dele Victor tem um goleiro de 1,69 Qual é o nome do goleiro? Carlos Eduardo Esse é aquele que jogou no Palmeiras, né? Eu acho que é ele Militão com certeza Vai ser um dos melhores zagueiros Do DLS 24 E tá com o Thiago Silva na zaga Será que o Thiago Silva vai marcar o Haaland? Se marcar o Haaland já era Ó, claro Me ligando O cara de rato do Manchester United De quem? De quem? De quem? Toma Olha o técnico Qual é o técnico dele Qual é o técnico dele? Eu não vi Tira Tira Vamos, vamos Gol Neymar é o melhor ponta do jogo Hoje eu acho que sim Porque o Neymar ele ganhou o over E o Salah perdeu Mas eu ainda não tenho certeza absoluta Eu teria que comparar ali os dois Porque o Neymar também Esse Neymar atual Do DLS Ele tá nerfado, mano Porque se você pegar o Neymar Do DLS passado O 84 Ele tinha estatísticas melhores Do que o Neymar Desse DLS O 85 Que o Neymar DLS passado Era 91 de velocidade 91 de extração Acho que era 88 de vigor E também era Acho que 88 de finalização também E o vigor do Neymar Desse DLS Ele é bem baixo A idade Não, acho que é mais por conta Das lesões dele É igual o Dembélé O Dembélé ele tem um vigor Muito baixo Por causa de lesão Porque ele é jovem Minha dupla de lateral É Theo Hernandes E Hakimi Tá bom? Tá excelente Sim, o Coutinho Tá carta azul Jordi Alba ou Mendi? Mendi O Gotze? Não, acho que não tá no jogo ainda Não tá mais no jogo não Ó o Teristeg O Teristeg Eu acho que é um jogador Que sobe de over São Paulo Sampoli 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 É o novo técnico Sampoli Ó o Maguirei A lenda Ó a lenda Quando você tem um jogador E não quer mais ele Tem como vender? Tem como liberar Você liberando o jogador Você transforma ele em técnico Pra upar o seu time Você vai lá na janela de transferências E embaixo do Dos agentes Vai ter liberar jogador Você clica lá E escolhe o jogador Que você quer liberar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ontem peguei o Salah e o De Bruyne. Boa! Qual o lateral com o maior desarme? É o Gaia. Ele tem 80. Libero o Oziren? O Oziren é bom no jogo. Não, o Anthony é carta rara, então não tem como ele ficar carta preta. Qual o melhor atacante? O melhor atacante é o Haaland. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Do jogo. Gol O Heberri valia a pena No DLS 22 Só pra ter um jogador legend no time Que ele era comum Ele tinha 70 de over É, o Maguire cresceu aí 4 centímetros Em 3 anos Porque no DLS 20 Ele tinha o i90 E agora Ele tem o i94 E não atrapalha não De Bruyne Qual é melhor, o Pedri Ou o Folden O Pedri Ele tem estets Mais de MC Eu ficaria com O Phil Folden Você tem o Heberri? Eu tinha ele Eu tinha contratado no DLS 20 Inclusive fiz até um vídeo com ele Tá lá no canal secundário Mas eu já liberei Até porque era jogador comum Não vale a pena Eita Eita Tem muitas moedas Top Usando o chutão Eu? Jamais Olha o passe ali Como é que foi o chutão O Haaland O Haaland deve aumentar Para 87 88 Não Haaland só aumenta Para 88 Se a FTG quiser aumentar Mais um jogador Tipo Se a FTG quiser aumentar O over do De Bruyne Que o De Bruyne Ele já está 86 Ou do Mbappé Que assim Eu acho que o Haaland Só não Vira o melhor jogador Do mundo Nessa temporada Se ele perder A Champions Porque se ele ganhar Eu acho que já é garantido Dele ser o melhor jogador Do mundo Nessa temporada De ganhar a bola de ouro Mas se ele não ganhar A bola de ouro Eu acho que ele ganha O The Best O The Best Vai ser analisado Só em 6 meses Né? O dessa temporada Porque o da outra Foi em um ano e meio Marquinhos ou Koulibaly O Koulibaly Num Cucu vale a pena sim O Zeehan Vai usar máscara No jogo? É a FTG Poderia colocar Mas eu acho que Não vai colocar não Ele usa aquela máscara Porque ele sofreu Uma lesão Né? Se o Vinícius Júnior Vencer a Champions Ele leva a bola de ouro Eu acho que não Porque O Messi ganhou a Copa do Mundo E aí eu acho que Numa disputa de Messi Com o Vinícius Júnior Eu acho que o Vinícius Júnior Não ia ganhar não Eu acho que o O único que poderia Tirar a bola de ouro É O Benzema Talvez Se ele Por exemplo Chega agora contra o City Mete 3 gols no City Vai pra final Mete mais 3 gols na final Mas agora o Vinícius Júnior Ele não tem nome Não é um jogador Com nome De peso Assim Mas que isso vai pesar muito Pra ele Não ganhar A bola de ouro Caso ganha a Champions Mano O meu Theo Hernandes Está com 100 de velocidade 100 de aceleração E 84 de entrada Tá muito bom O Pedro ganha O Pedro ganha A bola de ouro O Buffon está no jogo Porque a Parma está no jogo Então A Parma está no jogo Mas o Buffon Ele saiu do jogo Agora Eu tenho quase certeza Que o Vinícius Júnior Vai subir de over Na Na próxima atualização De overal Tem que subir E ó O Vinícius Júnior Já é apelão no jogo Imagina Quanto mais over Ele for aumentando Mais apelão ele vai ficar Agora eu estou com 12 diamantes aqui De recompensa Nos objetivos Rapaziada Mas Na outra conta Está só 8 Na conta de vocês Está quanto aí A recompensa Dos objetivos aqui Está 12 diamantes Ou está 8 diamantes Doze Dez 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 Parece que aumentou Só para algumas Pessoas Então Nossa Eu estou bem longe Ainda Do Do nível atual Do passe Ribamar Joga Vôlei Meu cancelo Está com 87 de entrada Está excelente Bota o B Eu vou botar No segundo Eita Três zagueiros Agora O O Eu não sei se vocês viram Mas o Real Madrid Está interessado Em contratar O Haaland Rapaziada Tu já imaginou O Haaland Indo para o Real Madrid Acabando de ser eleito O melhor jogador do mundo Geralmente O Real Madrid Não tem sorte Contratando Nomes Mediáticos Porque tu pega ali o O O Hazard Mano O Hazard Era para deitar E rolar No Real Madrid O próprio Kaká Foi um jogador Que não deu muito certo No Real Madrid O Bale Apesar de ter Decidido Uma Champions E Ganhou três Champions No Real Madrid Ele era cotado Para ser o substituto Do Cristiano Ronaldo E acabou que Nas três Champions Que ele ganhou Duas ele era banco Não Acho que Nas três Ele era banco Foi duas Ou três O dono do PSG Vai para o Real Madrid O Mbappé O Mbappé vai O Mbappé vai ser banco Do Vinícius Júnior No Real Madrid E a Mbappé Fominha Do jeito que é Mano Vai dar ruim Ali no Real Madrid Vai dar ruim O Bale já saiu do jogo Ele até se aposentou Já Sou novo aqui na live Seja bem-vindo Luiz Num com cu Ou de bala Num com cu Hendrick 20 jogos 20 partidas Como assim Felipe Não Não tem o Buffon Não Mano Messi Pode ir para o Real Madrid O Messi Não vai para o Real Madrid Nunca Ou O Messi Ele está querendo Voltar para o Barcelona Vai ser a mesma Borrada que ir para o PSG Mano Não Cara Não tem condições Tipo Se ele Quer É Que assim O Messi Ele já está satisfeito Na carreira O cara já ganhou tudo Mas assim Se ele fosse Mais ambicioso Pô Com certeza Não deveria voltar Para o Barcelona Porque o Barcelona Cara Está em reconstrução O Barcelona Não vai ganhar Uma Champions Agora Está em reconstrução Pouca grana Nossa Perdeu o gol Sem goleiro Ronaldo E seria ruim Também Para o Barcelona Porque o Barcelona Tem que aprender A viver sem o Messi O Real Madrid Já aprendeu A viver sem o Cristiano Ronaldo Não vai ganhar Real Madrid quer o Haaland e o Mbappé. Pô, mas não vai ter como comprar os dois juntos. Os dois têm contrato. Se for pra contratar... Se for pra contratar, vamos contratar um desses dois. Até porque senão vai cair no fair play financeiro. O Haaland e o Mbappé estão avaliados aí. Em 180 milhões de euros. Quanto que é a multa do Haaland no City? O Ibrahimovic fica lendário se ganhar a Champions. Pior que o Ibrahimovic nem vai conseguir ganhar a Champions. Que ele não tá... E não foi escrito na Champions League. A multa do Haaland é de 200 milhões de libras. Em euro daria praticamente ali o valor que o PSG paga o Ibrahimovic. Ai, meu ouvido. O Marquinhos é bom sim O único problema do Marquinhos é que ele é baixo Mas as estéticas já estão excelentes As estéticas O Rafael Leão é a peça Que falta pro real O Rafael Leão Ele atua na mesma posição que o Vini Eu acho que o Real Madrid Deveria contratar um Um PD no caso Porque até o Rodrigo Ele atua na mesma posição que o Vini Só que pra jogar os dois juntos O Ancelotti Coloca o Rodrigo na direita Poste um vídeo de quais jogadores vão subir na próxima atualização Eu já postei lá no canal secundário Como eu disse Os vídeos de carta agora serão só lá no canal secundário Eu vou colocar o link aqui Pra quem quiser acompanhar lá E amanhã eu vou postar um outro Um outro vídeo também De carta lá É esse aí o link Vale a pena o Salah E o De Bruyne? Vale sim O Dembélé vale a pena Até quando ele era raro Vale a pena Olímpia Acho que ele tá fazendo bug de moedas É, vai que tá Ó o De Lorenzo É um bom jogador aqui É um bom lateral Eu... Eu acho que eu nunca vi alguém jogando online com o De Lorenzo Alguém aí tem o De Lorenzo no time? E não é ruim não 3, 4, 3 Eita Rasai Coutinho lendário Qual é o ataque dele? Não deu pra ver Ele tá com Rasai Coutinho lendário ali no meio Lukaku ou Lautaro Lukaku Por enquanto, né? Porque o Lukaku ele vai cair de over Lukaku vai virar comum Comum não Raro Lukaku vai virar raro Ó o De Lorenzo de novo Tá pedindo pra... Pra ser contratado Já usei o Vlahovic de AC Cris apareceu pra mim Mas eu não tinha moedas Poderia ter feito bug de moedas Sim, se o Hendrick ele já foi contratado pelo Real Madrid A partir do momento que ele... Que ele assinar ali o contrato com o Real Madrid E ir pra Espanha Ele já vai ser adicionado no jogo Só que ele já foi estudado no jogo Amém. Amém. Em que ano você conseguiu a monetização? Foi em 2020. É, eu também acho que o Sterling vai cair. Sterling, o... O Lukaku. Mais quem? Firmino. Acho que o Firmino cai também. Matip também deve cair, ele virou reserva, né? Agora o titular é o Konatê. Você tacar logo com o kit do PSG? Só logo. É porque eu postei o kit do PSG recentemente lá no canal secundário. No canal da LS Game Lives. Aí ainda não tirei a logo do PSG. Nossa, pra fora. Nossa, pra fora. Tá, tá. Tchau, tchau. Eita, mais um chute pra fora Bruno Fernandes, vale a pena? Vale É, eu também tenho o Sterling 84 Quem diria que algum dia o Sterling foi 84 no jogo Opa, tamo junto Manaus Renovando aí o membro por 9 meses Que isso Tamo junto, mano Viu o Terleali Não, não vi não, Gustavo Maguire o palhaço do futebol Maguire eliminou Maguire conseguiu sozinho eliminar o Manchester Da Europa League Falhou nos dois jogos Luzano compensa Tira Tira Ali na zaga Ali na zaga Não entrega a bola não E aí Tá Tira 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 Tchau, tchau. Tem que fazer as substituições, o time já parou de render. Fala aí, Thiago. CR7 eliminado de novo. É, o Alnace perdeu para o time que ele tinha feito 4x0 no campeonato. Os caras fizeram 4x0 pelo campeonato e foram eliminados na Copa. Quita da partida para fazer... É, tem que quitar e ficar pegando os anúncios. Barulho do mouse. Mas estou pensando em uma forma de um time... Calma aí, calma aí que eu já leio. Mano, estou pensando em uma forma. Um time completo. Qual é o melhor? Não entendi. Como assim? Não, falhou. E falhou feio o goleiro, hein? Aí não, né, goleirão? Aí não dá. Boa. Salve, Dereque. Vai levar o segundo. Eu que fiz o terceiro. Nossa, quase. Neymar vai para o Flamengo. Abriu um agente lendário e veio... Veio quem? Eita, deu até uma travada agora. Mbappé e Neymar querem jogar com o Harry Kane. É, estavam dizendo que o PSG quer contratar o Kane, né? Só que... Vai jogar onde o Kane? Porque o Mbappé... É o Mbappé o centroavante do PSG. Aí, tipo... Dá para jogar com dois atacantes, né? Por exemplo, num 4-4-2. O PSG dá para jogar. Mas ainda assim, mano... Por exemplo... O Messi, ele vai sair, né? Do PSG. Aí se fica Neymar, Mbappé e Kane. Aí vai ser Kane e Mbappé no ataque. O Neymar vai ficar de meio atacante. O PSG vai continuar ruim. Porque... Ainda vão ser três jogadores que não marcam. O PSG tem que comprar e é meio campista, mano. Meio campista. E bom... Tipo um Casemiro. Um Valverde. São esses jogadores. Mas o PSG só quer saber de atacante, mano. Quais jogadores você acha que vão subir de over? É só acompanhar lá o canal secundário. Que eu estou postando lá os vídeos. Donnarumma no Milan pegava... Aí você vê ele pegando, né, Felipe? Messi volta para o Barça. Como faz para saber quantos jogos o jogador vai ficar lesionado? Você vem aqui no time. Aí você clica se ele estiver lesionado. Aí vai aparecer os diamantes aqui. É onde está a formação. Aí de 5 e 5... De 5 e 5 diamantes... É um jogo, no caso. Ou seja, se aparecer 5 diamantes... É porque ele vai ficar de fora de um jogo. Se aparecer 10, ele vai ficar de fora de dois jogos. Se aparecer 15, ele vai ficar de fora de três jogos. Mas é claro que também tem o desconto de acordo com o CT, por exemplo. Se o CT está evoluído... Aí tu tem o desconto ali de um... Ou até mesmo de dois diamantes. Mas é de 5 e 5 diamantes. Depois é só aplicar o desconto no final. 7.800 moedas não dá para ocupar nenhum jogador. Full carta preta. Bom, rapaziada. Eu vou encerrar a live por aqui, galera. Amanhã tem mais vídeo aí no canal. Às 1h da tarde, beleza? Em breve vamos ter mais live aí... Aqui no canal principal. E também lá no canal DLS Game Lives. De X1 com os inscritos, beleza? Então é isso. Uma boa noite a todos. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. E até a próxima live. E até a próxima live. E até a próxima live.